E aí seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui para apresentar um amigo meu de longa data do circuito aí, Facundo Mena. Facu, dá um oi para a galera do baloeiros aqui. Oi galera, como está? Estou aqui com o Leo e nós fizemos um treino aqui em Campinas, vindo a jogar esta semana, assim que aqui com o Leo conhecemos muito tempo de jogar no futuro, assim que é contento estar aqui com o Leo. É isso daí, o Facundo veio jogar o Challenger aí e joga a partir de segunda-feira, né Facu? Sim, sim. Provavelmente segunda ou terça-feira vou estar jogando no vídeo. Legal, legal. E conta um pouquinho como está o seu ano aqui para a galera, o que fez de resultado até agora e qual também a perspectiva para o ano que vem. E esse ano foi bom, agora na última metade do ano, eu comecei a jogar com o Leo de Galipo Challenge, em uma final de várias semifinales, estou muito contento com o meu rendimento, assim que espero fechar o ano bom e depois vou começar o ano na Australia Open. Exatamente. Isso daí, o Facu está 208, né Fabio? Sim, 210, 210. Qual que é a meta para o ano que vem de ranking? Já tem alguma meta já? Sim, sim, eu quero estar mais firme, assentar-me nos 150 no mundo, e daí eu comecei a jogar melhores torneios e melhores resultados para poder jogar com as situações grandes, e algumas artefeiras no mundo. É isso daí. E conta um pouquinho para finalizar aqui, como é que está a sua máquina de treino? Está treinando nos Estados Unidos, né? Lá em Tampa. Conta um pouquinho para a galera, pessoalmente. Estou treinando em Tampa, treino aí umas 4 ou 5 horas diárias, treino em uma academia que se chama Sábio Group, em Tampa, aí você pode buscar, é muito bonita, muito legal. Tem Instagram Academia? Tem Instagram. O editor vai deixar aqui, vai deixar também o perfil do Facundo aqui, para a galera seguir ele. E é isso daí, Facu. Queria agradecer a você pela disponibilidade, pelo treino, disponibilidade para ter um papo com a galera. A gente fez algumas imagens, certo? Treino. Vou deixar aqui para a galera. Torça para ele. É argentino, mas é gente boa, galera. Muito obrigado. Manda um abraço para a galera aí. Vale. Falou, galera. Tchau, tchau. 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 Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Também galera, o Felipe está viajando, hoje quem está fazendo as nossas imagens aqui é o Sidney Hugo Kiko, seguidor Sid do canal, consumidor de nossas camisetas. A gente não gosta de se chamar ele de Sidney, mas a gente vai deixar uma foto, eu, o Kiko e o Paco aqui para vocês ver o quanto o Kiko está bonito com a camiseta do canal. Kikão, obrigado pela filmagem aí, lembrando que a gente está fazendo celulares e mais, então pode ficar um pouquinho de vento, mas espero que vocês curtam o conteúdo aí, abraço.